Eu estou em um balde como zumbi, e pra eu voltar ao normal, preciso encontrar os players. Ok, já foi 1, 2, 3, ufa, voltei. Mas hoje eu vou testar muitas coisas nesse mapa. Dá pra ir na casa do Bob Esponja? Comenta balde que eu vou estar dando coração. E olha só o novo mapa, Bucked Methane. Mano, ele é muito da hora, velho. Sério, sério, eu tava jogando ele aqui, e gente, eu curti demais. E agora eu tô com essa esquina banana, e eu tô curtindo mais ainda, galera. Essa esquina é mó da hora. Só que eu tava pensando, mano, tem um monte de coisa aqui que a gente pode tá fazendo nesse mapa. Tipo, se proteger dos Lula Molusco, né, tal. Mas também, a gente tem essa espátula aqui, que, pra falar a verdade, eu nem tenho um emote de espátula no meu slot. Ele é tipo assim, é do mapa. A gente ganha meio que um emote só pra gente poder utilizar no mapa. Isso é muito interessante. Isso nunca tinha acontecido num negócio do Estambulgar. Olha isso, mano. Olha isso! Vem aqui, meu filho. Olha o Bob Esponja, não é o Bob Esponja, não é o Bob Esponja do Mr. Estambul. Mas, gente, o que eu pensei? Hoje a gente vai estar testando algumas coisinhas com esse emote também, com esse mapa. Pra ver se dá certo ou não. Ó, tipo assim, ó. Aqui eu tenho um emote de espátula no meu slot. E o que eu vou fazer é tentar utilizar as duas espátulas. Eu não sei se tem diferença ou não, mas eu tava querendo ver isso também. Olha só, tô com a espátula normal aqui que eu tenho de emote mesmo. Olha só, tá aí, ó. Tá vendo? Aparece até um emotezinho. Mano, que susto que a Lula Molusco foi em cima de mim. Mas também tem a espátula do jogo. Ah, não! Não, não é possível, mano. Eu virei Lula Molusco. Agora eu vou ter que pegar três players pra eu poder virar de volta aqui. Ah, não! Gente, agora tá faltando só mais um player. Mano, como é que eu vou virar? Nossa, gente! Esse mapa é muito rápido, mano. Pra eu testar as coisas. Eu nem tenho tempo de eu testar as coisas. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. O player, o player. Esse aqui, ó. Beleza. Virei, voltei de novo. Ok. Agora eu vou utilizar o emote, ó, da espátula. Nossa, não deu nada, mano. Não deu nada! Não, pera, pera. Que agora vai ter que dar certos aí, pessoal. Não tem lógica, mano. Vocês viram? Eu não consegui testar nada, nada, nada. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui. Será que a espátula do jogo, essa daqui que a gente pode clicar e funciona? Mano, funciona com player também! Nossa, mas que isso! Será que tem uma potência maior, mano? Tipo, a espátula do jogo. Do mapa, né, no caso. Ao contrário da espátula do negócio, mano. Nossa, gente, eu tô confuso, mano. Eu tô confuso literalmente. Vai, sai daqui! Nossa, agora eu virei Lula Molusculo também. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora eu vou desvirar Lula Molusculo. Pera aí, pera aí, que agora eu viro. Aí, boa, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Vem que vem, seu Lula Molusculo, ó. Vem que vem, gente. Eu vou tentar utilizar o meu emote ali pra ver se tem uma força contra o Lula Molusculo. Tá, vamos focar no objetivo, porque esse mapa vai muito rápido, sério. Olha só, tá todo mundo com espátula ali, né? Mas olha só o que eu vou tentar fazer. Vou lá perto lá do negócio do Lula Molusculo. Só que agora eu vou utilizar, ó... Ai, ai, ai. Dá certo! Dá certo, mano! Se você utilizar a espátula... Nossa, mas depois você perde o emote também, né? Eita, eu não sabia não. Você vira Lula Molusculo, você perde o emote. Mas é o seguinte, pessoal. Depois que você vira Lula Molusculo, você sabe o que acontece? Você não pode fazer mais nada. Só que o interessante que eu não sabia é que mesmo sendo um Lula Molusculo, você pode utilizar esse emote, ó... E você meio que bate neles, ó... Olha lá, olha lá. Olha só. Tá vendo lá? Eles meio que caem. Nossa, que interessante! Só que agora eu vou equipar a skin do Bob Esponja. Porque, sabe, galera? Tem que ter a casa do Bob Esponja ali perto daquele mapa. Será que tem jeito da gente chegar lá? Deixa eu só localizar onde é que fica a casa aqui do Bob Esponja, porque no início do mapa não dá pra ver nada. Bob Esponja... Ah, tá ali, ó. Mano, será que dá pra gente chegar lá perto da casa do Bob Esponja? Ia ser mó da hora, né, galera? Imagina a gente chegar lá? Olha que também tem aquelas Água Viva! Que má... Mano, será que dá pra poder fazer o bug da Água Viva? Pera aí, pera aí, pera aí. Vou tentar pular aqui pro outro lado. Não! Nossa, galera, não é possível. Eu vou tentar chegar lá. Eu vou tentar chegar lá perto. Gente, tem um bug da Água Viva. Eu não sei se vocês conhecem, mano. Mas tem jeito da gente meio que andar de Água Viva lá pros outros lados do mapa, mano. Mas, ó, vamos ver se não tem jeito da gente fazer isso aqui agora. Ó, ó, virou. Virou, virou. Nossa, acho que vou ter que pegar o emote de bola. Eita! Oxe, por que eu virei lula molúsculo? Oxe! Eu nasci lá em cima e virei lula molúsculo. Ah, que isso? Não tô acreditando que isso aconteceu comigo, ó. Gente, vocês viram? Eu virei lula molúsculo só por virar mesmo. Eu não entendi isso. Na verdade, eu não entendi pra nada. Mas, galera, o que a gente precisa fazer aqui é tentar chegar lá. E eu vou até equipar o emote de bola pra gente poder tentar fazer isso mais rápido. Mano, se a gente conseguir chegar lá na casa do Bob Esponja, com a skin do Bob Esponja, vai ser perfeito. A gente só não pode ser infectado pelos lula molúsculo, que tá bem na nossa frente. É brincadeira? É brincadeira, galera. Olha só, tá vindo já. Já tá vindo os lula molúsculos, mano. Eles não dão tempo, galera. Eles já chegam assim, ó, do nada, sabe? Ó, ó, pulamos aqui. Beleza. E agora eu vou tentar fazer aquele bugzinho com as águas vivas aqui, mano. Se der certo. Ai, não é possível que não dá certo. Oxe, se a gente cair no void ali, a gente perde? Mas não era pra ser assim, não. Oxe, gente. Eu vou te falar a verdade pra vocês, tá? Eu achei que era diferente, mano. Eu achei que era diferente. Pera aí, vamos pegar os players aqui, que a gente vai lá, ó. E já garante aqui a nossa volta, né? Beleza, voltamos. Agora vamos chegar... Ui, 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 ui. Tem um lula molúsculo ali. Ai, 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 gente. E meu emote parou, galera. Meu emote parou, literalmente. Será que não tem jeito de chegar lá? Nossa, que triste. Mano, um Bob Esponja não pode entrar em sua casa mais? Nada do tipo. E parece, pessoal, que eu utilizando a skin do Bob Esponja, parece que os lula molúsculo vêm mais em mim, né? Estranho, né? Literalmente, eu vou estar fazendo esse teste aqui agora. Eu tô com a skin do Bob Esponja, a mesma que eu estava, só que eu vou ficar parado em algum lugar aleatório, pra ver se vai vir mais o lula molúsculo do meu lado. Olha, tem uma bola aqui, mano. Eita, chegou um lula molúsculo ali, rapaz. Ó, vou ficar parado, gente. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Eita, mano, é muito rápido. Que que é isso? Talvez deve ser porque eu tava parado. Mas também, mano, a gente tem que considerar que foi muito rápido, né? Vocês viram. Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que eu tava num lugar bem certeiro mesmo. Não tem lógica. Ó, já consegui recuperar bem mais rápido. Olha que eu tô ficando bom nesse mapa, hein? Olha, olha, hein, meu filho. Olha, olha que a gente tá ficando bom nesse mapa aqui, hein? Ó, ó, ó. Se eu vir aqui do lado, ó. Se eu vir aqui do lado. Se eu vir aqui do lado da água viva. Gente, eu tô querendo muito fazer o bugzinho da água viva, só que tá sendo difícil. E se a gente cair, ó, gente... Se a gente cair lá naquele lugarzinho que eu fui, a gente vira de novo o lula molúsculo e fica aqui em cima. Vocês acreditam nisso? Gente, que da hora, mano. Que da hora. É muito diferenciado isso daqui, mano. É muito diferenciado. Gente, agora eu vou fazer uma espécie de desafio. Que é o seguinte. Eu vou tentar não ser infectado até o final. Até agora eu não consegui fazer uma proeza dessas, pessoal. Até porque a gente tem que estar muito atento. Mas eu vou tentar me disfarçar aqui nesse carrinho. Ah, mas esse carrinho tá meio ruim, né? Poderia vir nesse carrinho aqui que ficaria melhor. Olha só. Vou tentar me disfarçar aqui, ó, pra ninguém me ver. Olha só, até chorar aqui, ó. Pra eles ver... Ó, mano, vocês quiserem de maquia? É mó legal, mano. É mó bonitinho, assim. Mó legal. Da hora demais. Ó o Lula Molusco lá. Todos eles, ó. Eles até agora não desconfiaram que eu estou aqui dentro. Vocês acreditam, mano? Olha só. E a gente pode ver, ó, que tem alguns presos ali que já viraram o Lula Molusco. Ixi, já tá vindo um, ó. Já tá vindo um. Ai, rapaz. Não, não veio, não. Nossa, dá bem que... Olá, eles estão empurrando até a bola, mano. Tem uma bolinha ali que eles estão empurrando. Ó, não. Vocês vêm, vocês já sabem, né, galera? Vocês vêm aqui, ó. Blum, blum, blum. Só espátula. Só espátula, mas parece que eu tô conseguindo sobreviver, literalmente. Eu vou até vim aqui, ó, pro outro lado, porque eles estão começando a vir um pouco, mas pra cá. Ixi, rapaz. Ixi, rapaz. Nossa. Olha só. Olha ali. Ah! Tem jeito mesmo. Gente, se ficar aquela cerca, é impossível deles te acharem. Olha essa animaçãozinha. Ah, mano. Muito legal, muito legal. Gente, literalmente, agora a gente vai jogar aqui o Ice Ergs, que como essa atualização é de Natal, a gente vai utilizar ela, mas tem o seguinte, tá, pessoal? No final desse mapa, a gente vai ter aquele mapinha do Bob Esponja e a gente vai ter que ganhar nele, tá? Mas olha só o que eu vou fazer aqui agora, mano. Vou utilizar também o emote de bola de neve, que é o novo emote. Depois eu vou estar fazendo um videozinho melhor com esse emote aqui, que vai ser top demais pra gente, mano. Só que olha isso. Rapaz, esse emote, eu vi, ele deixa as pessoas mais lentas. Só que eu não tô conseguindo ver. Será que ela tá mais lenta mesmo, gente? Então, ah, mas é porque também o show é meio escorregadio. Às vezes não dá pra gente poder perceber. Eita, rapaz. Pera aí, pera aí. Passa aí, ó. Esse aqui é o Larry, galera. Skin Larry. É o seguinte, agora o mapa ficou um pouco mais difícil, que é o Ice Caramba. Vamos jogar nele e no finalzinho temos o Bob Esponja. Mano, eu vou falar uma verdade pra vocês, tá? Eu gosto mais do Ice Ergs do que esse mapinha aqui. Até porque esse mapinha, ele tem umas partes aqui que são complicadas. Nossa, que isso? Como é que eu não posso passar dali? Eita, ó, as pisca-pisca. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, 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 calma. Nossa, quase, gente. Quase, quase, quase. Vamos lá, vamos lá, gente. Estamos no mapa de Natal aqui. Ou melhor, de Neve, né? Não à toa, porque a gente vai ter que também utilizar esse motizinho aqui de bola de neve. Ó, vou vir bem por aqui. Beleza. Vim aqui de novo. Jogo a bola de neve. Já vai passando. E boa, boa demais. Agora vamos pro mapa. Ah, finalmente, galera. A gente conseguiu chegar nesse mapinha aqui. E agora, eu vou tentar fazer uma coisa inédita Vou utilizar esse emote de bola No Lula Molusco, mano Será que a gente consegue? Eu não sei, pessoal Eu não faço a mínima ideia Engraçado, onde que eu tô aqui? O Lula Molusco Não tem jeito de subir, não, né? Ou tem? Ah, tem, se for com players, pessoal Nossa, que é isso? Sai daqui, sai daqui Eu não quero mais você Nossa, galera, eles tão bem perto Eles tão bem perto, mano Eles tão bem perto Sai! Nossa, sai! Não! Não! Não é possível que eu vire um Lula Molusco Nossa, a gente tem que ganhar o mais rápido possível, gente Vamos tentar achar os players Não! Eu me esqueci que tinha pouco player Mano, o pinguim ganhou Nossa, eu estampou o guia ainda Não, deixa só Que agora eu vou jogar com essa skinzinha aqui Não é possível que eu não vou ganhar Agora eu realmente vou virar, mano Um pro player nesse mapa Até porque eu tô com a skinzinha do Bob Esponja Mais estranho de todas as skins que tem aqui E também, além disso A gente vai ter três rodadas Essa primeira rodada É a mais fácil de se passar, mano Até porque tem mais players E é mais tranquilo Eita, rapaz Nossa, nossa Não, 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 não Não, 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 não É tão fácil, não É tão fácil, não É tão fácil, não Ai, não é possível Mano, eu estou envergonhado, gente Como é que eu não consegui passar dessa primeiro round E eu acabei de falar que era o mais fácil Gente, eu já sei o que eu vou fazer, mano Aqui é o pior lugar pra poder ficar É por isso que o jogo tá me colocando aqui Não tem cabimento Olha só, um castelinho, algo assim do tipo É muito difícil Não é possível, mano Como assim? Parece que o Lula Molusso tá, tipo, chamando eu, mano Não tem lógica, não toda hora eu chego perto dele Que isso? Pera aí, pera aí Vamos subir aqui em cima Aqui eles não sobem Aqui eu tenho certeza que eles não vão subir, mano Nesse guarda-chuvinha aqui Aí, ó, falei com vocês Tem aquela área do carrinho também Que a gente pode utilizar, poder passar Ó, como é que eu tô me esquecendo desses lados, gente? Vamos lá Eu vou ir pro lado do carrinho logo direto agora Só a gente só não pode cair aqui embaixo, né? Deixa eu ver aqui Beleza, pulamos Opa, opa Beleza, top demais Olha aqui, ó Deixa eu ver se aqui tem jeito de subir Nossa, quase que a gente consegue subir, hein, mano Nossa, é pro proco mesmo Mas, ó, beleza Subimos aqui em cima Agora nós vim aqui pra cima E agora eu vim pra cá, ó Beleza, galera Tranquilidade pura! Agora a gente tá no nível mais hardcore, vamos dizer assim, né? Não é o nível mais hardcore Mas agora vamos ter o nível mais hardcore Pra falar a verdade Esse é o nível que eu perdi, mano Porque é muito complicado, sabe? Tipo assim, é pouca gente Então se você virar Lula Molusco uma vez Já era Você não consegue recuperar muito rápido, não Olha só Pelo menos na versão que eu tô jogando aqui Ô, mano, essa bolinha aqui é mó da hora, né? Lá, lá É meio que joga você É muito top Vamos lá, então A gente não pode virar Lula Molusco, hein? Mano, eu tô querendo entrar lá no meio Mas eu tô com medo também Oi, oi, isso Pum! Não! Não! Nossa, gente! Que isso, mano Agora tá vindo uma onda de Lula Molusco atrás de mim Gente, peraí Você tem um player aqui, ó Do lado Que isso? Você não é player não, meu filho Você é bot? Nossa! E ele é bot mesmo, gente Porque, tipo assim Eu tô jogando com uma versão aqui Que não tem jeito de jogar com o pessoal Mano Ó, ó, ó Ó o vencedor O vencedor da Bob Esponja Com frio, mano Todo mundo sabe que o holandês voador, mano É um dos vilões, tipo assim Do Bob Esponja Então, se a gente utilizar no mapa lá Será que repele os Lula Molusco? E, galera, não sei se vocês sabiam Mas o Lula Molusco, ele tem real medo Do holandês voador Tipo, no desenho, mano É, tipo, simplesmente Um dos personagens que tem, tipo Muito medo do holandês voador E do holandês Então, tipo assim Vamos tá vendo o que acontece Se a gente chegar perto do Lula Molusco, mano Só que eu vou ficar tranquilo, sabe Vou ficar paradão assim Nada demais Ó lá, tô aqui, ó Como vocês vão vir atrás de mim Eita, rapaz Olha lá E não é que eles vêm mesmo Mano Eu acho que é por causa daquele balde Que tá ali em cima do Lula Molusco Se não fosse, mano Que o Plunk tinha colocado ali O Lula Molusco literalmente não ia ir De qualquer jeito Com certeza Oxe, nunca se vi Nunca se vi isso Olha só lá Ele vem do mesmo jeito, ó Pum Vem que vem, meu filho Vem que vem, vem que vem E o mais estranho, pessoal É que quando a gente é infectado Pelo Lula Molusco Nossa, quase, hein, galera Quase que a gente virou Lula Molusco aqui Quando a gente é infectado Pelo Lula Molusco A gente também vira Lula Molusco Isso não é novidade pra ninguém Vocês já viram aqui Mas o interessante, pessoal É que, tipo assim Não faz sentido, mano Parece que é tipo uma coisa Que o Plunk fez Pra poder acontecer isso Porque isso é impossível, mano Apesar que agora não é impossível mais No mapa do Stumbleguys, né Mas, gente Eu ainda fiquei naquela dúvida, tá, mano? Fiquei naquela dúvida De passar pro outro lado E ir na casa do Bob Esponja ali Eu não sei, mano Tá me parecendo que em algum lugar A gente tem gente fazer isso Só que eu não sei aonde Não sei se aqui, ó Tipo, não sei Eu não faço a mínima ideia Mas seria bom Legal, galera A gente passar E meio que varar ali E meio que entrar lá dentro do Opa Vem não, meu filho Vem não Que eu, ó Mano, eu consegui deixar ele Mano, eu consegui deixar ele lento O quê? Ah, não Não acredito A gente conseguiu deixar O Lula Molusco Lento com a bola de neve Então tem jeito Gente Gente, gente Sério Não faz Eu achei que não dava Porque a gente testou aqui, né Essa questão Só que não tinha dado certo Mas agora Pelo que eu vi A gente conseguiu literalmente Olha só Ah, peraí Que eu joguei errado Mano, mas tem que acertar muito bem Porque eu acho que é uma das coisas Mais difíceis É você acertar Uma bola de neve Naquele Lula Molusco ali, mano Tipo, ó Vamos ver Peraí, peraí, peraí Opa, opa, opa Vem aqui Agora vai Nossa É muito complexo Sério Olha só Tem até o Lula Molusco ali Meio que parado, ó Vamos ver Mano, nem ele parado Conseguiu acertar É impressionante Como esses Lula Molusco aqui, galera É super ágil, mano Não tem jeito Eles se mexem Se movem muito rápido Só pode Só tem uma forma De a gente conseguir fazer Uma coisa dessa É ficar parado Olha só Eles vão vir Mano, como? Foi nele Foi nele Certinho Olha aqui, olha aqui Ah lá Bateu nele, gente Não, não tem lógica, mano Isso aqui Como é que a gente conseguiu acertar? Agora eu não faço Já a mínima ideia Pera aí Nossa, quase que ele me pegou Se fosse mais fácil, galera Eu juro pra vocês Que eu acho que ia ser muito da hora Que daria pra gente poder Não Eu viro O que, mano? Eu consegui virar O Lula Molusco No finalzinho É, galera E aqui do lado Eu vou deixar pra vocês Uma playlist Com vários desafios Que eu fiz aqui no Istanbul Guys Vai lá dar uma olhada Que tá muito massa Olha o Lula Molusco Tamo junto